Hoje, com certeza ela irá honrar essa luta, porque é uma pessoa que viveu, nasceu dentro da nossa base e sabe todas as nossas dificuldades. Quero aqui passar para a mãe, falar um pouco dessa emoção, vamos ver se ela vai conseguir falar, mas com certeza ela vai deixar coisas boas para nós. Eu não imagino a emoção que uma mãe se sente nesse momento, de ver seu filho nascer, crescer, de você acompanhar toda a trajetória de vida dele, a chegar esse momento, você entregar seu filho para outra pessoa. Eu estou recebendo um filho, mas em compensação a minha filha está saindo. Essa eu te juro. Eu amo todos os meus filhos, todos os meus filhos especiais, mas ela foi uma que nasceu, cresceu, que nunca saiu perto, ninguém tentou passar a palavra, ninguém me esqueça. Eu já chamo a ferida.